Dia 2 de julho de 2017, às 14h, na Avenida São Paulo, Juscelino. Dia 2, né? Dia 2 de julho, às 14h, na Avenida São Paulo, Juscelino. É a 9ª Parada LGBT, isso. A 9ª Parada da Universidade de Mesquita. Isso, ótimo. Família homoafetiva e seu legal reconhecimento. Então, gente, tá bom? O dia 2 de julho vai ser o que nós chamamos de a Parada Guerra. A 9ª Parada Guerra aqui de Mesquita, dia 2 de julho, às 14h, na Avenida São Paulo, Juscelino, tá bom? Porque a Parada Guerra de São Paulo foi uma coisa estrondosa, não foi? Um sucesso total. Eu acho, gente, que isso aí cada vez mais tá demonstrando que o ser humano tá tão cansado de preconceito, de coisa ruim, não é? Tá tão cansado que, sinceramente...